Fala turma chique e bacanizado que acompanha o nosso canal Produto Rural Tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem Hoje sexta-feira, sextou turma E nós por aqui trazendo conteúdo chique e bacanizado para vocês Mantendo vocês aí do outro lado da telinha informadíssimo Aqui nós não deixa pingar e nem bater menino Aqui nós manda para vocês, é no ato da compra, no ato da venda do preço Para vocês ficarem sempre atualizados Por isso que eu falo para vocês, não perca nenhum vídeo nosso não Todos os conteúdos nossos tem uma informação bacana Tem uma realidade envolvida, isso que é a pecuária brasileira A pecuária brasileira tem que ser assim Tem que ser o branco no preto sempre turma Não pode deixar passar a batida não Porque a pecuária está mudando cada dia mais e mais Os preços oscilando muito E o canal Produto Rural sempre está aqui para manter você aí do outro lado da telinha Atualizado Então, se você é novo no nosso canal, não era seguidor Já segue nós aí Gostou do vídeo? Mete o dedão no like Compartilhe o nosso canal para os nossos amigos aí também Vim participar do canal Produto Rural O canal que mais cresce no Brasil na pecuária É o canal Produto Rural O canal não, a família canal Produto Rural A que mais cresce no Brasil hoje Vamos mostrar as vacas paridas para vocês aqui hoje Para a gente bater um papo chique e bacanizado E mais uma vez manter vocês atualizados Então segue firma aí Aqui turma Três vaquinhas paridas Por sinal, muito boa Não é umas vacas grandes demais É umas vacas do meio Não é umas vacas que vai dar 15, 16, arroba Mas não é umas vacas que vai dar 12 É umas vacas que vai ficar ali na casa de 3, arroba, 14 Os bezerros já são bezerros bons Bezerros aí de 3 meses subindo Então os bezerros já são bons É o gado que eu gosto de comprar, sabe para quê? Colocar no confinamento Esse é o tipo de vaca que eu oriento E gosto de comprar para colocar lá no confinamento Por que, Romerito? Você compra uma vaca desse jeito para pôr no confinamento Já estão lisas As vacas que já estão lisas Os bezerros já é grande Então se eu pegar uma vaca dessa aqui Colocar ela dentro do confinamento 40 dias confinada E já estou abatendo as vacas Tirando os bezerros cabeceiras Tirando os bezerros gordos Porque se você põe uma vaca dessa aqui no confinamento Ela aleita O bezerro dela vai indo de 6 a 8 dias Ele também já está comendo no coxo Porque ele já pasta já, né? Então ele vai estar comendo no coxo E rapidinho as vacas estão prontas para abate Então isso aqui é um dos melhores negócios Que eu encontrei hoje na atualidade Para poder ganhar um lucrim Porque fácil não está, turma Não está fácil A pecuária não está brincadeira Ela não está pronta para quem não tem conhecimento Ou quem não quer buscar conhecimento A pecuária hoje Ela está sendo feita para quem gosta de entretenimento Para quem busca informação Porque se você entrar na pecuária hoje desinformado Não entra não Não entra não que você vai perder o seu dinheiro E eu não quero que isso aconteça Quero que você entre na pecuária informado E consiga obter lucro através das negociações de bovino É o que eu mais quero do mundo É que cada dia mais e mais chega gente nova Para estar introduzindo aí na pecuária De cria, recria e engorda Beleza, turma? Então está aí 3 vacas Que eu fazeria a compra delas tranquilamente Já expliquei os motivos E o preço Vamos lá para o mais importante Hoje uma vaca dessa aqui A gente está comprando ela Entre R$ 2,900 a R$ 3,200 Ela tem que estar dentro desse padrão Varia de um lugar para o outro Ela tem que estar aí de R$ 2,900 a R$ 3,200 Comprei por R$ 3,000, Rumerito Comprou bem Comprei por R$ 3,100 Comprou bem Comprou por R$ 2,900 Excelente compra Então a gente tem que estar sabendo o que está fazendo Porque essas vacas São vacas que elas vão dar aí na casa de R$ 2,600 Mais ou menos R$ 2,600 no peso gorda Vai dar R$ 2,600, R$ 2,650 Na rouba atual, tá turma? Aqui outra coisa que eu gosto de passar para a pessoa Hoje a rouba está no menor preço possível Hoje nós estamos vendendo vaca gorda que R$ 185, R$ 187 Então eu acredito que ela chegou no preço possível Ela chegou no fundo do poço para nós que é pecuarista Porque hoje para você fazer uma rouba Ela fica mais cara que isso Então a gente tem que ganhar o que? Na hora de comprar Porque para você engordar a vaca já não dá mais lucro Você tem que ganhar na hora de comprar Ah, mas como assim? Você vai comprar a vaca dessa aqui Vamos pôr aí Vamos pôr no meio R$ 3,000 Nós vamos comprar essa vaca aqui por R$ 3,000 Vou abater ela Vamos pôr R$ 2,650 no peso Ela vai dar R$ 2,650 no peso O que acontece com essa vaca? Eu vou ficar com o bezerro dela aí Em torno aí de R$ 400 Vamos pôr mais R$ 100, R$ 150 de custo dela Vou ficar com o bezerro dela de R$ 550 É um bezerro que no mínimo No mínimo ele vai valer R$ 850 Então eu estou ganhando Como que eu falei para vocês? Na compra que eu vou estar ganhando Vou estar ganhando em média R$ 300 por bezerro Então a conta é simples Fácil E é fácil de entender também Eu não estou fazendo nada aqui Que seja difícil de vocês entenderem Está aí os bezerrão Está aí as vaquinhas boas Então a conta é bem simplificada O trato que vocês sabem Que é bem simplificado O que a gente faz A gente põe para ganhar dinheiro Se eu fosse engordar essas vacas aqui no pasto Poderia ser mais difícil Porque a vaca no pasto Principalmente agora que nós estamos indo Para a seca mesmo Então seria mais difícil Eu ganhar um dinheiro com ela Então a gente tem que buscar a maior facilidade do mundo Para a gente movimentar o gado E obter lucro Então aqui nós estamos falando Vamos falar líquido Nós estamos falando de R$ 300 líquido por vaca Nós temos 3 vacas dentro de 40 dias Elas vão me dar R$ 900 de lucro livre Dentro de 40 dias não Vou pôr um pouquinho a mais Porque não vamos tirar elas com 40 dias de coxo Vamos deixar os bezerros aí mais 20 dias Vamos pôr 60 dias Essas vacas com 60 dias Elas vão me dar lucro de R$ 300 livre Por cabeça Então Ah, essas contas só é fácil demais Ah, essas maneiras só é fácil demais Não, a gente vivencia isso Eu participo disso constantemente na minha vida Que é o giro que eu estou fazendo Então eu obtenho esse lucro Às vezes eu compro mais caro um pouquinho Dá R$ 200 de lucro Mas o importante é você estar ganhando Que seja R$ 50 Se eu tivesse ganhando R$ 50 por causa da vaca dessa Ganhando, tirando todas as minhas despesas E eu fazendo o que eu gosto Excelente negócio Porque hoje O mais difícil de tudo é obter lucro E quando a gente obtém Um lucro de R$ 200 para cima Levanta a mão para cima Agradece o papai do céu Porque não é fácil não A pecuária hoje não é fácil Ela está difícil Ela está complicada Ela não está para iniciantes O iniciante que eu falo É aquela pessoa que não tem É destreza nem de procurar saber O que está valendo a rouba Aí você vai entrar na pecuária Você vai tomar prejuízo Depois você vai ver meu vídeo Vai falar assim Ah, aquele menino falou que dava lucro Eu estou tomando prejuízo Não Se você for entrar na pecuária Entra sabendo o que está fazendo Acompanhe os vídeos Acompanhe a leilão Acompanhe a turma que tem aí Não é só o canal produtoral não Tem vários canais informativos aí Que eu acho bacana Eu assisto a turma Osiel Meu companheirão Tem outras fazendas aí Que eu acompanho Eu não vou lembrar de nome De todo mundo aqui Agora eu só assisto Eu ponho lá de noite Chego em casa Quando tem um tempinho Assisto o vídeo das turmas Gosto demais do trabalho deles Tem outra aí Que é um canal De muito entretenimento Que é o Carlos Ordão Meu parceiro Companheirão mesmo Tem vários outros canais aí Que está na pecuária Trazendo esses conteúdos Para vocês diários Para quem não tem Essa oportunidade De estar fazendo o que gosta De estar numa pecuária De estar numa fazenda A gente leva também Esse prazer que a gente tem Para vocês Para vocês verem E uma hora Se Deus quiser Deus vai abençoar vocês Que vocês vão estar Dentro da sua propriedade Ou uma propriedade arrendada É igual eu falo para os outros A gente não é pecuária Eu não posso nem falar isso A gente é pecuarista Quando a gente faz o que gosta A gente arrendar uma terra Não é feio não A gente arrendar uma terra Para mexer com gado Isso é bonito Porque hoje não tem dinheiro Eu não tenho dinheiro Para comprar uma fazenda Arrendo Arrendo Vou mexendo devagarzinho Quem sabe uma hora Deus abençoe A gente tem um dinheiro Sobrando para comprar uma fazenda Que hoje eu acho Um dos negócios Mais complicados do mundo Você comprar uma fazenda Para mexer com gado Porque olha lá Esse que dá conta De tirar o dinheiro para trás Não é fácil não Terra hoje é caro Em vista do que você ganha De lucro com ela Então ela se torna cara Galera Então fica Mais um abraço para vocês Obrigado por ter acompanhado Esse vídeo até o final Um vídeo hoje Eu acho que é bem produtivo Igual todos os vídeos Que a gente faz É pouquinho gado Três animais só Três animais Mas dá para a gente Explanar um assunto De milhões de gado Dá para a gente Explanar um assunto De cem, duzentos Quinhentas cabeças Porque de uma cabeça só Você pode ter uma noção De comprar cem Então aqui é isso O canal produtoral É isso É informação real É informação preto no branco Tchau, obrigado Fiquem todos com Deus E aperta no vermelho para nós